Encontrado nas seringas durante o São João de Campina Grande não eram humano, a polícia vai ouvir as vítimas das agulhadas para fazer o retrato falado dos agressores. Hoje, os peritos e delegado que investigam o caso falaram sobre os trabalhos. Durante a coletiva, o Instituto de Polícia Científica apenas confirmou o que já havia sido divulgado. Os exames laboratoriais feitos com amostras encontradas nas quatro seringas não eram de sangue. As seringas foram localizadas no entorno do Parque do Povo. Todos os materiais deram negativo para esse exame de sangue humano. Nós trabalhamos com duas técnicas de extração diferentes, utilizando vários kits, em todos eles, trabalhando em duplicata, em todos eles o resultado também foi negativo para qualquer material biológico humano. Das 63 pessoas que procuraram o hospital de trauma, dizendo que foram vítimas de um objeto perfuro cortante no Parque do Povo, apenas nove compareceram de livre e espontânea vontade na central de polícia e 16 foram convocadas. O que é que nos resta agora? Nos resta agora, em virtude do prazo, o procedimento vai ser encaminhado para a justiça, se pedindo mais prazo. Vão ser intimadas novamente as pessoas, as poucas pessoas, em torno de seis pessoas, conseguiram identificar os agressores, para que se faça um retrato falado desses agressores, certo? Para que a gente consiga e consiga tentar buscar, com esse retrato falado, identificar também pelas câmaras de segurança, a presença desses agressores. Depois do intervalo, barracas irregulares são retiradas das imediações do viado.